o caminho tá começando mais um vídeo do brady pit mais novo mano você é o bicho é o mesmo hein dois é só mãe se inscreve no canal tá crescendo bastante e��itado sem precisar passar por cima de mim eu tô feliz porque eu tenho que tomar alguma coisa né eu tenho que tomar o meu oi que faz o cavalo branco jeito de maçã uau tá ligado que só um nozinha para degustar tá ligado no cavalo família se você me conhece deixe seu like e se inscreva no canal e se você tem um sonho mano eu sou assim eu gosto de motivar pessoas que tenham sonho porque eu gosto porque eu sempre assim tá ligado família rapaziada hoje é dia 15 domingo dia nossa meu deus família agora são quase meia noite tá ligado e hoje vai fechar o ano que o que apareceu tá ligado segunda-feira domingo para segunda e hoje vai acontecer o eclipse né tá ligado tipo é uma das especiais mas por causa do eclipse tá ligado diferente e tipo uma data triste né por conta do Kevin né mano tá ligado que o que ele faleceu tem um ano aí ó meu deus do céu aí entendeu família como se muito fã do Kevin tipo eu vou lançar um react de todas de todas as músicas do álbum dele tá ligado passado e presente deve ter umas 10 músicas tá ligado tipo eu vou editar hoje domingo para postar amanhã segunda-feira tá ligado só sequência mano tá ligado então é isso aí pai acompanha os react do brabo tá ligado para ser só uma sequência uma sequência mano mano mas esse é uma sequência porque eu sou muito fã ligado a visão que ele passava a inspiração tá ligado moleque sorridente tá ligado sempre aquele cantor diferenciado mano entendeu e é isso aí mano agora são 11 e 56 daqui a pouco vai dar minha noite e é isso mano entendeu e é isso aí mano primeiro de tudo eu quero pedir muito obrigado a deus porque o canal tá crescendo bastante sem precisar passar por chamar de ninguém tá ligado onde muita pessoa criticava e aí vamos gravar o react família a primeira música que eu vou gravar do Kevin é um milhão de sonhos tá ligado primeiro vamos lá é a faixa um colocar meu fone e me tem marca e se eu chorar família já sabe né porque quando o Kevin grava as músicas pai é impossível não chorar mano é isso aí mano colocar o fone você é o bichão mesmo hein doido vai 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 ó o fone ó um dois três quatro vamos lá vamos lá família a primeira música é um milhão de sonhos será que eu vou chorar não sei pai vamos gravar esse react em homenagem do Kevin só sequência se você gostou ai vamos lá te lembrar do meu tempo na favela meu espelho meu passado e presente na biqueira corre na viela então pega a pés e a descarrega o pente nessa vida o crime opera e a polícia vira concorrente hoje de verdade que a bala levou pro céu e o tempo só anda pra frente se voltar no tempo quem sabe eu não tava aqui quem sabe onde eu ia tá Deus me deu o dom de ser MC é bem melhor do que traficar toda vez que eu ando esse calço daqui todos os copos que cheirão de lágrimas da cicatriz de joelho alato me desculpa mas eu não pago pra o pai já errar tá moleque trajado de la coxa mas eu tenho o fim do ano que eu posso sem comer nada você vai cheio de fome e vira sujeito homem pra você conquistar minha bela casa o meu legado eu vou deixando minha lambouros doando na rima já vou me incomodar a minha mãe agradecendo filho obrigado yeah obrigado Deus me deu um trabalho tô no corre na luta pra vencer sei que o tempo não volta pro passado e o passado vem me transparecer no meu presente no meu presente junta com o futuro quem não botou fé pago pra ver eu descarrego o pente palavras pro mundo um milhão de sonho pra escrever yeah obrigado Deus me deu um trabalho tô no corre na luta pra vencer sei que o tempo não volta pro passado e o passado vem me transparecer no meu presente junta com o futuro quem não botou fé pago pra ver eu descarrego o pente palavras pro mundo um milhão de sonho pra escrever te lembrar do meu tempo na favela meu espelho meu passado e presente na biqueira corre na viela então pega a beza descarrego o pente nessa vida o crime opera e a polícia vira concorrente e hoje de verdade que a bala levou pro céu e o tempo só anda pra frente tirar do o pente para comissão galera vamos lá 49 seja não kilometer ser duva tá ligado muito jovem de hoje dia tipo tá na vida do clima tá ligado família aí tipo cara mano ele motivou aquela pessoa que tem um sonho tá ligado de fumar não sei a loucura eu tenho um sonho de ver se na vida motivar pessoas que tem um sonho tá ligado eu sou assim ó grava o vídeo aqui em casa no sofá de casa tomando água porque eu me sinto bem tá ligado família e é isso mano eu não tenho uma qualidade então final do bonitão mas se Deus quiser mesmo meu canal por crescendo tudo vai mudar nossa vida e mano e se você tem um sonho nunca desista mano apenas a questão naquele que eu vou ter tudo é possível nessa vida tá ligado porque eu vou ter tanta pessoa que eu vou criticar vai ter que eu vou criticar vai ter pessoa que não vai querer te ajudar porque tipo a pessoa tipo tá vendo você tipo crescendo na vida então pensou vai se tocar e tipo ele crescendo na vida então eu não vou avisar ele tá ligado mas mano acredita na expressão porque tudo é possível essa vida só estou aqui eu gravando vídeo aqui tomando água eu sou assim tá ligado eu gosto de gravar vídeo assim engraçado para falar a doideira porque eu sou assim tá ligado doido alegre e se você gostou desse arquivo do que é que tá ligado mano deixa o like se lembra no canal mano e muito obrigado pela mente a Deus porque eu quero agradecer um bastante sem precisar passar por cima de ninguém tá ligado eu tenho um sonho crescer motivar você mano é isso aí pai tamo junto até a próxima um milhão sonho de sonho tá ligado bora para a próxima eterno cabe e nossas corações para finalizar nunca foi sorte sempre foi Deus tamo junto eu tô no meu corte fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém você não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô